Fala galera, tudo beleza com vocês? O que está falando aqui é o Bruno. Hoje eu inicio uma nova etapa aqui no Violinada, um novo tipo de vídeo aqui no Violinada, que vai ser o Forex semanal. Quem acompanhou o curso gratuito sobre Forex que eu postei aqui no canal, vou deixar o link dos episódios aqui na descrição desse vídeo. E agora eu rumo para as análises. Todo domingo eu vou estar postando para vocês três pares de moedas nos quais eu estou de olho para operar. Então vão ser análises de gráficos diário. Geralmente o ponto de compra ou de venda, ou a minha projeção vai estar um pouco longe do preço. Com isso eu mostro para vocês e deixo para vocês um pouco de tempo para que vocês, além de assistirem o vídeo, comentarem, darem a sua opinião, tenham tempo suficiente também para fazer as suas análises, para agregar na sua análise. Então o Forex semanal é um novo convite que eu faço para vocês, se não, obviamente, vídeos semanais. Todo domingo eu vou estar postando para vocês três ativos pares de moedas nos quais eu quero estar negociando. Eu vou procurar negociar nos próximos dias. Lembrando, o intuito do Forex semanal não é colocar vocês na compra ou na venda, mas sim dar a minha opinião para que vocês agregam na sua análise, no seu trade, aquilo que eu falei. Pode ser que uma semana o Forex semanal seja útil, pode ser que outra semana não seja. O importante é que eu vou estar compartilhando com vocês o que eu estou pensando, quais são os ativos e quais são os tipos de operação que eu quero realizar. Sempre com área de negociação, risco, stop loss e também os alvos. É uma coisa bem completa, serve também para que eu jornalize os meus trades. Quem não acompanhou também o vídeo que eu postei sobre os três hacks principais para você aumentar a sua performance, também aqui na descrição você pode estar acompanhando. é muito importante a gente estar colocando todas as informações dos próximos trades, bem como as informações durante o trade. Então isso faz parte dos hacks, nada mais justo que compartilhar com vocês. Forex semanal, todo domingo, essa semana aqui eu vou postar hoje, então vai ser hoje que é terça-feira, vai ser um pouco diferente das próximas semanas, mas vocês vão ter uma noção do que eu vou estar postando aqui para vocês. Serão vídeos um pouco mais longos, de 10 a 15 minutos, mas cheio de informação e para quem opera Forex, eu recomendo, faço mais convite aqui para vocês analisarem. Três ativos por semana, não deixem de acompanhar o Forex semanal.